Chega a 5 milhões o número de microempreendedores individuais. E mais, Pronatec Jovem Aprendiz vai ajudar a prevenir a criminalidade. Veja também, já estão valendo as novas regras de acesso ao seguro-desemprego. E ainda nesta edição. Serviço Nacional de Orientações sobre Drogas recebeu 130 mil ligações em 3 anos. Mais de 50 mil sobre cigarro. O governo vai comprar metade dos assentos dos voos de aeroportos regionais para fortalecer o setor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Cinco milhões de brasileiros passaram a trabalhar formalmente com o programa Microempreendedor Individual, que completa cinco anos. Durante a comemoração, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para anunciar o Pronatec Jovem Aprendiz. Quase 500 atividades e profissões fazem parte do programa do Microempreendedor Individual, que já formalizou cinco milhões de trabalhadores desde 2009. O ministro da Secretaria da Microempreendedor Individual é simples, mas tem um efeito de grande alcance. Simplificar, desburocratizar. E aqui tem um princípio que eu sempre defendi, presidente, que agora nós estamos colocando na prática. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Este é o conceito que tem que presidir toda a nossa linha de ação. Aumentar a base de tributação e não aumentar o tributo sobre os mesmos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou que o Bolsa Família é um programa que oferece oportunidades, entre elas a de se tornar um microempreendedor individual. Mais de meio milhão de beneficiários do Bolsa Família estão inscritos no MEI. O MEI é, de fato, uma entrada, uma porta de entrada para atividade econômica, para ter seu próprio negócio, para melhorar sua renda. E, portanto, essa porta de entrada para atividade produtiva é, junto com o Bolsa Família, a política mais forte de inclusão social no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também que até o próximo mês deve ser lançado o Pronatec Jovem Aprendiz. A ideia é que, nessa modalidade do programa, jovens a partir dos 14 anos de idade tenham acesso a cursos de qualificação profissional e tenham oportunidades de emprego como aprendiz em micro e pequenas empresas, e, inclusive, junto a microempreendedores individuais. Acredito que esse programa Pronatec Jovem Aprendiz, ele oferece o caminho da prevenção. E, ao oferecer o caminho da prevenção, ele cria um passaporte para os jovens, não rumo ao mundo carcerário, mas em direção ao mundo da educação, o mundo do trabalho e o mundo das oportunidades. Homenageada na cerimônia no Palácio do Planalto, Delcy Lutz, de 49 anos, teve que superar dificuldades para dar condições melhores para os dois filhos. Enquanto recebia o Bolsa Família, aproveitou para completar o ensino médio e buscar novos objetivos. Estudei, terminei meu ensino médio e ficamos no Bolsa Família até o dia que fui renovar de novo e fiquei sabendo dos cursos do Pronatec. O conteúdo que aprendeu nos cursos de desenho permitiu que ela abrisse, há um ano, o próprio negócio, a Delcy Figurinos, por meio do programa Microempreendedor Individual. Facilitou muito, porque daí eu consigo apresentar um trabalho mais seguro para o meu cliente, eu consigo me sentir mais assegurada também, porque sem informar a gente não tem garantias e NSS, as coisas todas, né? E agora eu tenho nota, nota fiscal, eu tenho para passar para o meu cliente, o meu cliente tem mais segurança. Depois de formalizar a atividade profissional pelo programa Microempreendedor Individual, o trabalhador tem acesso a benefícios como licença maternidade e aposentadoria. Veja agora como se tornar um MEI. Vânia herdou dos pais a paixão por transformar a aparência das pessoas. Ela começou a pegar gosto pela profissão, ainda criança, brincando com bonecas. Depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. A carga tributária menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador, né? Então, para mim, foi uma economia muito grande. O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao de outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria. Ao montar um negócio e se formalizar, o microempreendedor individual passa a ter direito a benefícios, como o auxílio doença, a licença maternidade e a aposentadoria. O cadastro é de graça, feito pela internet. E em alguns cliques, o microempreendedor ganha o CNPJ, que abre o mundo de possibilidades. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o microempreendedor passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, ele pode emitir nota fiscal, fazer vendas usando a máquina do cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento máximo deve ser até R$ 60 mil por ano e ele não pode participar de outra empresa como sócio ou titular. O processo para ficar dentro da lei é simples. Basta clicar em Quero Me Formalizar no portal do empreendedor e preencher o formulário. Ao final do cadastro, o microempreendedor recebe o CNPJ e o número de inscrição na junta comercial. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre R$ 40,40 e R$ 45,40, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O empreendedor que tiver dúvidas sobre como se formalizar ou não tiver acesso a computador para fazer o cadastro, pode procurar ajuda no SEBRAE. É de graça e ele ainda pode fazer cursos que ajudam a lidar com o negócio. A formalização é só um primeiro passo. Ele tem que agora garantir a viabilidade desse empreendimento e o crescimento desse empreendimento. E aí o SEBRAE vai disponibilizar para ele orientação, consultoria, capacitações e todo o serviço prestado ao MEI é gratuito. E no Palácio do Planalto falamos com os convidados sobre o MEI. Eles destacaram o impulso que o programa do microempreendedor dá aos pequenos negócios, além do incentivo à inclusão social. A gente pagava muitos impostos, agora a gente pagava menos. A facilidade de comercializar ficou bem melhor. É uma coisa que ninguém tinha esse direito e hoje qualquer pessoa pode ser empresário. Antigamente você abriu uma empresa, demoraria duas, três semanas, um mês até. Hoje, em cinco minutos, a gente se formaliza, você pode alterar os seus dados da empresa, pode dar baixa também a hora que quiser. É rápido, você faz isso. Essa comemoração dos 5 milhões de empreendedores individuais é um grande marco para todos nós, porque isso, de uns tempos para cá, isso vem facilitando bastante o nosso trabalho com relação à lei, a essa nova lei, a formalização, como também a questão dos impostos, onde a gente ouve uma redução para nós pequenos e microempresários. Na nossa visão, o microempresário individual é um dos maiores benefícios de inclusão social, de um dos maiores programas para essa inclusão social. Porque ao mesmo tempo que credencia com o profissional, permite que ele tenha todos os benefícios, tanto o empregador como o empregado natural, já usufruem. Os depoimentos completos e outros vídeos sobre a comemoração dos 5 milhões de microempreendedores podem ser conferidos no nosso canal na internet, youtube.com.br. 76 bilhões de reais do FGTS vão ser investidos na construção de moradias. Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também vão financiar obras de mobilidade urbana e saneamento básico em todo o país. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, isso significa a geração de 3 milhões e 700 mil empregos. Nós estamos apresentando a maior proposta feita pelo Fundo de Garantia para a construção de casa própria. São 76 bilhões de reais que serão colocados este ano para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Já foram contratados os 20 bilhões e só esses 76 bilhões vão gerar 3 milhões e 700 novos postos de trabalho. Além de um novo programa que é o ProCotista, onde nós criamos 10 bilhões de reais nesse programa, que vão permitir aos trabalhadores que têm renda familiar acima de 1.600 reais, a receber um financiamento de 400 mil reais. Além de mais 14 bilhões para saneamento básico e mais 10 bilhões para a mobilidade urbana. As novas regras de acesso ao seguro-desemprego previstas entre as medidas para o reequilíbrio fiscal já estão valendo. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite para você, Aline, para todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta quarta-feira a lei que trata do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. O objetivo é preservar os direitos dos trabalhadores e garantir o equilíbrio das contas públicas no país. Vamos ver agora como ficou o seguro-desemprego. O seguro-desemprego que é pago ao trabalhador demitido sem justa causa fica assim. No primeiro pedido tem direito quem trabalhou pelo menos 12 meses. Para a segunda solicitação, o tempo mínimo é de nove meses. Já para o terceiro pedido, a exigência é de ao menos seis meses de trabalho. O benefício pode ser pago entre três a cinco parcelas, a depender do tempo trabalhado. O valor é calculado a partir de uma média das remunerações recebidas e não pode ser inferior a um salário mínimo por parcela. Agora, Paulo, abono salarial e seguro-defeso como ficam? Bom, Aline, esses dois benefícios sociais continuam como eram antes. Para o trabalhador solicitar o abono salarial, ele precisa comprovar a atividade remunerada com carteira assinada por pelo menos 30 dias num período de 12 meses. Já em relação ao seguro-defeso, que é aquele período em que o pescador não pode trabalhar porque as espécies, os peixes estão se reproduzindo, ele deve solicitar junto ao INSS, o seguro-defeso. Ele tem de cumprir, entre outras condições, um registro como pescador profissional nos 12 meses que antecedem essa solicitação. Tá certo. Agora, e a medida que altera o cálculo da aposentadoria? Bom, Aline, quando tramitou no Congresso Nacional a proposta que muda as regras da pensão por morte e do auxílio-doença, os deputados federais incluíram um novo cálculo sobre o fator previdenciário. Esse novo cálculo permite que um homem se aposente com o vencimento integral, que atualmente no funcionalismo público é de R$ 4.663, caso combine entre contribuição e idade, 95 anos. Para a mulher, essa soma tem de chegar a 85 anos. Esse novo cálculo do fator previdenciário altera o atual funcionamento do fator previdenciário no país, que é uma fórmula matemática que reduz o valor do benefício pago para quem se aposenta mais novo. Pelos cálculos do governo, essa mudança traria um impacto de mais R$ 130 bilhões à Previdência Social até 2030. A presidenta Dilma Rousseff tem de sancionar o projeto de lei que trata dessas três questões, pensão por morte, auxílio-doença e o novo cálculo do fator previdenciário, ainda nesta quarta-feira. Voltamos com você no estúdio, Aline. E uma correção. A medida foi sancionada ontem e publicada hoje. E o Palácio do Planalto divulgou agora nota oficial informando que a presidenta Dilma Rousseff vetou a mudança no cálculo do fator previdenciário aprovada no Congresso Nacional. Segundo o comunicado, a presidenta editou uma medida provisória com uma proposta alternativa. De acordo com a nota, está assegurada a regra 8595 e introduz a progressividade de acordo com a expectativa de vida. Para fortalecer a aviação regional e atrair mais empresas aéreas e passageiros, o governo vai comprar metade dos assentos dos voos. Além disso, quatro grandes aeroportos vão passar por mudanças dentro da segunda etapa do programa de investimentos em logística. O Brasil conta hoje com 255 aeroportos regionais, mas desses, apenas 77 já recebem voos comerciais. A meta do governo é chegar a 270 aeroportos para atender várias cidades do interior do país. E para atrair passageiros e companhias aéreas que operem voos nesses terminais, o governo vai oferecer um subsídio, que é uma ajuda de custo para as empresas. O ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil explica como vai funcionar e garante que a verba já está prevista na lei orçamentária deste ano. Nós vamos garantir para as empresas aéreas 50% dos assentos, o governo subsidia, paga 50%. Com isso a gente garante o voo e aí a gente vai garantir o passageiro, porque as pessoas sabendo que tem voo, elas começam a habituar-se a viajar de avião. Começaremos com um plano piloto no segundo semestre deste ano na região amazônica. E quatro grandes aeroportos vão passar por mudanças dentro da segunda etapa do programa de investimentos em logística. Os terminais de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza vão ser concedidos à iniciativa privada, além de seis aeroportos regionais no estado de São Paulo e o de Caldas Novas em Goiás. No total vão ser investidos R$ 8,5 bilhões nas novas concessões. Não estamos vendendo os aeroportos não. Nós entregamos o aeroporto por um determinado prazo de 20 a 30 anos. O consórcio privado, o nosso parceiro privado, implanta os investimentos e ao final do prazo volta para o estado. O Aeroporto Internacional de Brasília foi um dos seis concedidos na primeira etapa do programa de investimentos em logística. Um novo terminal de embarque foi construído com instalações mais modernas e as áreas comuns também passaram por reforma. Os passageiros percebem a diferença. Mais espaço, mais conforto para os passageiros. O que eu pude perceber com essas concessões é que as obras estão melhorando as estruturas dos aeroportos. As instalações estão melhores, há uma melhoria visível. Os primeiros leilões dessa nova fase de concessão dos aeroportos estão previstos para o primeiro semestre do ano que vem. Mas as empresas interessadas já estão autorizadas a fazer estudos técnicos preparatórios nos terminais. Além dessa medida, o governo vai investir na reestruturação da Infraero. A ideia é fortalecer a empresa e torná-la mais competitiva. Atualmente, a Infraero administra com exclusividade 60 aeroportos. E tem ainda 49% das ações das concessionárias responsáveis pelos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Campinas, Galeão e Confins. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, foi o convidado do Bom Dia Ministro desta quarta-feira. A entrevista completa está na internet. Mais de 7 mil agricultores familiares de cinco municípios do Nordeste que aderiram ao Garantia Safra vão receber, a partir deste mês, o pagamento do benefício relativo aos anos 2013 e 2014. O valor anual é de R$ 850. O Garantia Safra foi criado para ajudar agricultores que perderam parte da safra por causa da seca ou excesso de chuvas. O Garantia Safra vai ser pago nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Incentivar a pesquisa e aproximar cada vez mais a ciência das pessoas. Esta é a ideia do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Este ano, o destaque entre os premiados foi um estudante de engenharia ambiental que desenvolveu um projeto voltado às pessoas com deficiência. Estudante do quarto semestre de engenharia ambiental na Universidade Federal de São Carlos, Renato Rodrigues criou um aplicativo que facilita o acesso de pessoas com deficiência a diversas fontes de conhecimento, tudo de forma adaptada ao público. O aplicativo basicamente funciona conectando pessoas que têm algum tipo de deficiência física frente a quem quer estar distribuindo um pouco desse conhecimento. Por exemplo, um deficiente físico gostaria de estar indo no museu aeroespacial lá nos Estados Unidos. Então, eu que visitei o museu aeroespacial, eu posso estar divulgando as fotos desse museu aeroespacial para que ele tenha um conhecimento. Posso estar gravando áudios também, como também eu posso fazer um vídeo e explicar para ele como que foi a minha ida nesse museu e o que representa esse museu. A minha ideia é criar uma troca de experiências entre quem faz algum tipo de viagem ou busca algum tipo de conhecimento e consiga transmitir para quem, às vezes, não tem esse contato. Renato venceu o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia na categoria Estudante Universitário. O Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia destaca trabalhos que possam contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros do Bloco Econômico. A premiação também incentiva o processo de integração regional. Ao todo, foram 109 trabalhos de pesquisa inscritos e 60 pré-selecionados nesta edição do prêmio. Das quatro categorias, os brasileiros venceram três. O tamanho do Brasil, você escolhe o indicador que você quiser, não é muito diferente do que esse três em quatro que a gente está observando na premiação. Se você olhar o tamanho da economia brasileira, da população brasileira, da academia brasileira, da produção científica brasileira, não é tão surpreendente que três dos quatro prêmios sejam brasileiros. Eu fico feliz com isso, mas não ficaria, por outro lado, nem um pouco desapontado se tivesse uma premiação maior com participantes de outros países. A finalidade é que não é competitiva, a finalidade é a gente premiar os melhores projetos, apenas isso. Mais de 130 mil pessoas foram atendidas pelo Serviço de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, em três anos. Só o tabaco levou mais de 50 mil pessoas a pedirem orientações. Fumar, um hábito que leva à morte 6 milhões de pessoas no mundo todos os anos. O tabagismo é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares. Eu fumo tem dois anos só, não consigo mais parar. Já tentei e não consegui. Se eu conseguisse parar pelo menos um mês, eu parava de fumar. Mais? Não consigo. Para ajudar essas pessoas, existem grupos em vários lugares do país. Esse, no Hospital Universitário de Brasília, é um deles. Essas pessoas se reúnem aqui uma vez por semana para aprender mais sobre como combater o vício e também sobre os problemas que o tabagismo pode gerar à saúde. E olha que não são poucos. O cigarro, quando fumado, ele não vai para o pulmão, ele cai dentro da corrente sanguínea. E nós temos sangue desde a raiz do cabelo até o dedão do pé. Faz mal para desde a raiz do cabelo até o dedão do pé. A Maria Marinalva de França fumou durante quase 40 anos. Agora, ela está na segunda tentativa para parar de fumar. Ela conta que já não põe o cigarro na boca há quatro meses e já sente a diferença. Você dorme melhor, você fica cheirosa, você não fede aquele cigarro. Eu passo no fumado hoje em dia, de longe assim, eu já sinto um fedor de barata. Você tem mais ânimo, você fica feliz, você está conseguindo uma coisa que você quer. Para achar lugares como esse, existe o Ligue 132 do Ministério da Justiça, que funciona em todo o país e que traz orientações não só sobre como parar de fumar, mas também sobre outras drogas. Entre 2012 e 2015, o serviço já atendeu 130 mil pessoas, mais de 50 mil delas referentes ao uso de tabaco. A supervisora e psicóloga do serviço explica que ao ligar para esse número, a pessoa aprende a traçar estratégias para largar o vício. Uma das propostas dos atendimentos do serviço é oferecer uma intervenção que nós chamamos de intervenção motivacional ou entrevista motivacional, que está baseada em aspectos de aumentar o nível, ou aumentar os índices, enfim, de motivação da pessoa para parar de usar uma droga. Estratégias que o técnico de áudio Renan Mesquita Filho espera seguir o resto da vida para ficar o mais longe possível do cigarro. Eu estava tendo problemas respiratórios, problemas de saúde, e tinha uma hora que você tem que decidir se você quer sobreviver, se você quer ter mais um tempo a mais de vida, ou se você vai se entregar. A ligação para o 132 é de graça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.